Quanta gente, né? Vou apresentar a sua Stefânia, a burocária. Estamos aqui na casa dos 40, lá no Baririnha. Vemos trazer para o meu espaço, fazer estijar a cabeça, lá no Jura-Citada do Hospital, sabe? Bateu a cabeça no prato. Pujaco, não pode bater a cabeça, mora! Mora sim. Mora de traumatismo ucraniano. Mas bem feito está, acho que, tarado ele, aquele. O homem tarado, nunca vi, toda hora que ele fica garando e eu. Outro dia, né, a gente estava voltando do nosso, assim. Paramos no baranco por urinar. Estou lá urinando, bem sossegada no canto. Está chovendo, né, começa, pega aqui, pega ali, pega lá, pega lá. Pegou no meio das pernas, sentiu coisa grande e falou, nossa, Stefânia mudou de sexo. Eu falo, nossa, acho que mudou de ideia, resolvi cagar. Mas bem feito. Parece um surdado de Rosa, aquele homem tarado também. Nunca vi coisa igual. Rosa nem usa carcinha mais que surdado, rasga tudo, né? Outro dia, né, assim. Faltava uma semana para o casamento deles, né? O surdado chega assim e fala, Oh, Rosa, vamos lá no baranco dar um brincadinho? Falei, não, agora é só depois de casada. Ah, Rosa, deixa esse boba, né? Deixa, sei lá, só dar uma pegadinha ali. Falei, não, não pode, agora é só depois de casada. Ah, Rosa, deixa então dar uma giradinha, assim, né? Ela falou, tá bom, cheiradinha pode. Ele deu a cheiradinha, né, e falou, Oh, Rosa, tem certeza que isso não pudresse até sábado? Nossa. Tarado. Então, no dia de casamento, assim, né? Rosa ficou desesperada, desesperada. Falou, Stefânia do céu, como é que vai fazer eu para casar agora? Tô de Chico. Como é que vai ir para a lua de merco, essa sangreira desentada toda? Falei, ah, sei lá, vou lá e eu vou lá com o surdado, né? Falei, ó, surdado, prepara porque Rosa vai para a lua de mel de Chico. Ela falou, ah, não tem problema, diz para ela que tem amor protônico que é maior que tudo. Falei, então tá, né? Falei, ó, Rosa, não preocupa que o surdado diz que tem amor protônico que é maior que tudo. Ela falou, ó, Stefânia, o que é amor protônico? Falei, ó, que não sei, em todos os casos lava bem o bunda, né? Vai saber, né? Já casou, já se parou. Agora diz que tá com tarde de coroa. Falei, então tá, Nerosa, faz o que eu sei com coroa. Ah, ele leva e eu passear de xerraqui. Falei, ó, que grandes coisas, o que é xerraqui? Ah, igual que nem que jipe, né? Só que é chique, grandão. Falei, então tá, leva você aonde de xerraqui? Ah, outro dia ele foi eu no restaurante, pagou champanhe para eu. Falei, ó, o que é champanhe? Ah, igual que nem gingibira, né? Só que deixa alegrinha, assim. Então tá, né? O que mais faz o seco, o coroa? Ah, outro dia ele foi eu no frete dele. Falei, ah, podre de xerraqui, faz frete. Ela falou, não, cura, frete é igual o apartamento, né? Só que tem suíte e tudo. Então tá, né? Faz o que eu sei no suíte do frete? Ah, e outro dia ele jogou eu no cama, mostrou pênis pra eu. Falei, ó, do céu, o que que pênis? Ah, foi, guarda que nem que pinto, né? Só que pequenininhos, né? E eu prefiro o mandiocão de estágio. Grande não, mas sujo, né? É, e eu tinha namorado aqui também, tinha assim. Daí ligou lá pra casa, né? Eu quero falar com a Estefânia. Pai falou, Estefânia não pode atender agora, tá cagando no banheiro. Falei, pai do céu, não fala coisa dessa que more de vergonha, pai. Namorado, pai, inventa qualquer coisa. Fala que tá no rosa, no reunião. No outro dia ligou, né? Quero falar com o Estefânia. Pai falou, Estefânia não pode atender, tá no reunião. Falei, vai demorar? Falei, acho que vai. Passou se peidando toda, né? Agora, meu tadinho de Vônipulau. Homem do céu só fica agora chorando, chorando, chorando. Moreu, Vobrunislava. Moreu. Moreu de amarelão. Bonita cor, né? Não foi febrão, não. Foi trator que tripilou ela no rosa mesmo. Que eles bem amarelão. Agora, vou ficar lembrando, né? 60 anos casado. Quem que aguenta tanto tempo, né? Gente do céu. Quando fez 50 anos, né? A vó chegou e falou, ô Nicolau, meu velho. 50 anos casado. Vamos matar uns galinhas, uns porquinhos, tá? Ele falou, mas poitê, coitado dos bichos, não tem culpa? Grosso. Homem grosso. Mas amava aquela mulher, adorava, adorava. Uma vez ela queria ganhar rádia, né? Todos vizinhos tinham rádia pra escutar música, escutar notícias e tal, né? Ela queria rádia, queria, queria, queria. O vó não tinha dinheiro pra dar. Aí ia lá na loja de Salim, ficava olhando pros partilheiros, olhando rádia. Salim, desgraçado, um dia chegou e falou, ô Nicolau, aquele vó, rádia, dá pra eu que te dourádia. O vó Nicolau, duro, deu pro Salim. Salim, desgraçado, colocou pedra no caixa do rádia, né? Quando chegou, vó em casa, deu pra vó, vó abriu assim e falou, ô Nicolau, meu velho, Salim se deu com você. Mas, nossa, que rápido, ele já saiu até na rádia. Duro. Ai, gente do céu. Seu Fábio disse que hoje era pra eu vir aqui, pra ensinar vocês a fazer pirogue, mas eu não vou ensinar, só tem gente chique assim, né? Então, eu vou ensinar assim, sabe fazer arroz bem sortinho, né? Cozinhando e cada vez, né? Demora, mas fica bem sortinho. Sabe a diferença de panela de pressão e pinico? Não sabe. Então, não convida a Iô pra jantar na tua casa, sabe? Cê sabe, né? A diferença de pelo e pentelho. Pelo, a gente tira assim, ó. Pentelho. Ai, que nojo, né? Fui embora. Tchau.